Para confeccionar suas roupas, é necessário que você conheça as suas medidas. Em todas as revistas, você encontra essa tabela que está dividida em tamanhos femininos, tamanhos femininos pequenos e tamanhos femininos longos. A diferença entre os tamanhos está na altura. Os nossos modelos baseiam-se para mulheres com uma altura de 1,68 m e correspondem aos tamanhos de medida padrão. Os tamanhos pequenos são para as mulheres com uma altura de 1,60 m e para diferenciar, usamos outros tamanhos que vão do 17 ao 26, ou seja, o 17 corresponde ao 34, mas para mulheres com 1,60 m e assim por diante. A maioria dos modelos da revista Bud Style utiliza os moldes para o tamanho padrão, aquele para pessoas com 1,68 m e que vão do 34 ao 52. Mas há modelos para os tamanhos pequenos e que estão destacados na revista com o selo Tamanhos Pequenos e a numeração 17 a 21. Já esses tamanhos são para mulheres com altura de 1,76 m e vão do 68 ao 100, ou seja, do 34 ao 52. A condição necessária para um bom resultado é a de que o molde corresponda nas blusas e camisas ao seu contorno do busto ou nas saias e nas calças ao seu contorno dos quadris. Para a alteração da altura, você pode aumentar ou reduzir o molde escolhido. Você deverá alterar os moldes ao longo das linhas transversais, de acordo com os centímetros indicados nos desenhos. Vamos aumentar 6 centímetros do molde e distribuiremos esta medida ao longo do molde, ou seja, dividir em 3 partes, cada uma com 2 centímetros. Ao fazer esta alteração, na parte da frente, faça também na parte das costas. Música 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 Faça tiras de papel com a medida que você deverá aumentar, neste caso, 2 centímetros. Esta tira deve ter uma margem de 1 centímetro em cima e 1 centímetro embaixo, para você poder colar no molde. Música Corte a parte do molde ao longo das linhas de alteração traçadas. Em seguida, cole as outras partes do ajuste. E depois, complete a direção do fio nas partes que foram adicionadas. Música 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 Desenhe acima ou abaixo da linha. Linha auxiliar de alteração, uma segunda linha, com uma distância igual ao comprimento que pretende reduzir no molde, nessa linha auxiliar de alteração. Música Em seguida, dobre o molde, de modo que as duas linhas deslinhadas coincidam. Música 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 Você assistiu a mais um vídeo da série Moldes e Medidas. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber sempre as novidades. Acompanhe nas redes sociais, compartilhe e dê um like. Até a próxima! Música Música Música